Salve, salve, salve galera do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de ansiedade, como lidar com ansiedade, ansiedade teoricamente não é só lidar com o trade aberto ali, com as operações, com a vontade de operar, mas também com quem perdeu, com quem sonha em viver do mercado, então eu vou falar um pouquinho aí desse fator, entende? Eu tenho 10 de atenção já há algum tempo, pelo que eu, assim, meu 10 de atenção vem desde a minha infância, entendeu? Porque eu lembro que eu tinha muita dificuldade na escola de aprender qualquer coisa, né? Aí depois de um tempo que eu fui entender o que eu tinha, então assim, teoricamente eu sempre tive muita ansiedade, né? Eu tento lidar com a minha ansiedade de forma assim, muito prática, como assim muito prática? Cara, eu tento ser o mais metódico possível na minha semana. O meu domingo ali, antes de operar, ele já tem que estar no mesmo jeito, entendeu? Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar em paz, eu já sigo ali as minhas rotinas ali, eu já vou pro meu quarto ali, já fico traçando o meu gráfico e já preparado, meio que mentalizando os tipos de operação que eu vou fazer na semana. Porque senão eu entro num conflito muito grande comigo mesmo, entende? Eu começo a operar M1, eu acabo me perdendo, muitas vezes eu fico variando com M15, então isso é complicado. Então eu já tenho que mais ou menos entender quantas operações eu vou fazer na semana, o risco que eu vou colocar em cada operação, porque se alguma coisa der errado ali na minha semana, tem que ser dentro daquilo que eu estipulei antes do mercado abrir no domingo, entendeu? Então ali eu tento já começar um método dentro da minha mente, entende? Então assim, eu sigo o horário pra acordar ali, eu acordo todo dia 4 e meia da manhã, durmo ali 8, 8 e meia da noite, eu já tô dormindo. Minhas melhores operações ali vêm na parte da manhã, né? Tipo 5, 6 horas, 7 horas. As operações da madrugada hoje eu coloco o robô. Então, um dos fatores que a gente tem que lidar muito durante a semana com a questão de ansiedade é assim, a vontade de operar demais, né? Então qualquer hora que você sentar na frente do gráfico ali, você vai querer operar, você vai querer abrir ordem, isso acontece comigo, entendeu? E às vezes eu tenho que me cuidar também. Eu que sou profissional há muito tempo, em alguns momentos até recentes, pô, eu começo ali o domingo, segunda, terça, muito bem, ganhando. Geralmente é onde eu já começo a tirar a mão e me dá uma doideira na cabeça, eu falo, cara, essa semana eu vou pegar mais um tradezinho ali, tem sempre mais um tradezinho, né? Eu vou pegar mais um tradezinho ali durante a semana e isso acaba me atrapalhando ali e eu acabo devolvendo parte do que eu ganhei e muitas vezes devolvendo até tudo que eu ganhei, entende? Mas mentalmente eu já sei, porra, eu cometi um erro, eu fiz uma operação a mais do que eu não deveria ter feito e eu simplesmente ali cometi o erro, não vou cometer o erro novamente, eu respiro fundo e na próxima semana eu começo fazendo tudo de novo, entendeu? Aí tomar o cuidado pra não devolver num trade ali que não tava combinado. Então uma das questões mais importantes pra mim é mentalizar quantas operações eu vou fazer na semana, combinado no Saicara eu já mentalizo ali o meu risco, meu alvo de ganho, bateu no meu ganho, fecha a semana ali e já era. Tá muito ansioso? Eu posso me dar o luxo de operar contas menores, né? Vou lá, entro em contas menores, fico brincando, fico fazendo vários testes, mas a carga pesada mesmo que a gente descarrega num trade com um lote muito alto, teoricamente, né? Pra mim tem começo, meio e fim, geralmente terça, quarta-feira ali eu já tenho que encerrar as operações. Um outro fator que é importante lidar também é a questão da ansiedade com a operação aberta, que é o pós-operacional ali, né? Como que eu lido com isso? Um exercício bem importante pra vocês realizarem é o seguinte, experimenta gastar energia somente com o estudo, fique bom no estudo, eu sou muito bom no estudo, entendeu? Porque o pós-operacional ali é o mais do mesmo, é só você fazer o que já é pra ser feito, entendeu? Subciclo, que é o momento que você vai tirar o risco da operação, posicionar o take, uma das grandes lições da operação é não mexer naquilo, o stop tá ali, já colocou o risco que você sabe que é pra colocar, o take também tá lá, então é só executar. Não entrem com um lote muito alto que vai ser difícil você não sentir ansiedade, entendeu? Se o lote que você colocou na operação ali é um lote que vai ter de risco 30, 40, 50% no trade, então não faz muito sentido você entrar com um lote desse. Então entre com um lote que você pode perder ali, gerenciamento de 1%, 1,5%, no máximo uns 2% ali no trade, tá bem encaixado, entendeu? Tá bem tranquilo. Isso já vai diminuir bastante a sua ansiedade ali pós-operacional, porque o que te gera ali o estresse ali após apertar o botão é saber que naquele trade ali você pode ganhar muita grana, mas também se voltar contra e às vezes só um pouquinho que voltar contra e já tá perdendo muito dinheiro em relação à sua conta e aí você vai simplesmente zerar no dedo uma operação que possivelmente seria a vencedora porque você simplesmente ficou com medo e saiu da ordem. Entende? Então entre com o lote que você pode operar. Então colocou o lote correto, faz assim, gasta energia com estudo, entra, executa a ordem e vai dormir, cara. Já você já não vai ficar ansioso, entendeu? Porque se você fez um bom estudo, você não precisa gastar energia ali com qual região você vai travar no 0x0. Eu acho importante travar no 0x0 porque se o mercado movimentar um pouquinho ali e voltar contra, você vai sair da operação negativa. Mas, cara, a maioria das operações, se você não mexer nela no meio do caminho, se o seu estudo foi bem feito, sino do sino, de 10 operações, 8 vai voltar lá atrás, 9, entendeu? É 80, 90% de acerto ali. Então não tem por que você se preocupar em travar no 0x0 ali correndo. Abriu a ordem, executou a ordem, sai da frente da terra. É um exercício isso, entendeu? Primeiro se preocupa em acertar a ordem sem travar no 0x0. Porque travar no 0x0, que é o subciclo da minha técnica, né? Travar no 0x0 nada mais é do que o momento do alívio pra todo o trade. Mas ao mesmo tempo que é o momento do alívio, o mercado pode voltar ali no seu 0x0 e tirar você da operação. Principalmente pra pessoas que colocam o subciclo muito curto, né? Porque o cara fica muito ansioso ali, ele quer ter essa sensação de alívio do trade rápido, ele vai lá, sobe pro 0x0 muito curto, entendeu? O mercado vai e tira ele e ele tem que entrar cada vez mais caro aí. Poderia ter, né? Tá desde lá de baixo e acabou entrando novamente em uma região não tão boa porque simplesmente saiu no 0x0 muito cedo. Então o exercício pra você acertar bastante trade mesmo é gasta energia com estudo, entendeu? Gasta energia com estudo e simplesmente não se preocupe em travar no 0x0. Você vai perceber que a maioria dos seus trades você vai acertar. Uma outra questão de ansiedade também que muitas pessoas sentem é a questão da perca, né? Pra quem perde muito dinheiro aí. Por exemplo, ah, eu tô lá operando mil dólares, né? Você tá ali operando mil dólares. Por algum motivo você foi lá e perdeu ali 400, 600 dólares, por exemplo. 500 dólares, 50%. A primeira questão é o seguinte. Primeiro ponto, se você já foi consistente ou não. Porque se você nunca foi consistente, você não tem uma fórmula, entendeu? Você não tem uma rotina. Você não sabe uma rotina adequada que vai fazer com que você seguindo ela certinho, você vai obter lucro. Eu tenho uma rotina que me garante que terça, quarta-feira eu tenho meta batida na semana. Entendeu? É certeiro. E a semana que não acontece, eu já acertei 40 trades. Eu já acertei 50 a mão. Então quando acontece ali uma semana de eu tomar, por exemplo, 2 stops, meu amigo, eu já perdi a conta disso aí, velho. Aí é mais de 80 trades, entendeu? Pra eu tomar 2 stops, meu amigo. Sabe o que é isso? Rotina e todo domingo eu faço a mesma coisa. Acordo 4h30 da manhã todo dia. Deu 7h da manhã, eu já tomei 3 litros d'água, entendeu? Até de noite já foi uns 6 litros, eu bebo muita água, entendeu? Eu gosto de água. Eu tenho que beber água, pode tomar pinga, caralho. Meu Deus, eu perdi até onde eu tava aqui. A 10 de atenção foi grande, a 10 de atenção é a prova que eu tenho 10 de atenção. Então se você não tem uma rotina vencedora, você não tem estratégia de recuperação. Você não vai conseguir recuperar nada, porque você ainda não é consistente, entendeu? Quando você tem uma rotina vencedora, Pô, domingão abriu, eu vou entrar aqui, vou sair ali, né? Eu vou fazer esse primeiro trade, o meu segundo trade tá aqui, a minha primeira operação contra a tendência na semana tá ali, tudo isso mapeado, o take, o meu stop, o quanto eu vou perder se eu tiver errado, e se eu tiver errado uma vez eu vou entrar de novo, o quanto que eu vou perder pra entrar de novo, se eu vou parar ou não, tudo isso tem que ser respondido. Então se você não tem isso, pra você não existe estratégia de recuperação. Estratégia de recuperação existem pra pessoas como eu. Por exemplo, eu tenho a rotina vencedora, como eu falei. E aí por algum momento eu tive um desvio ali, que pode acontecer, é que nem comer um docinho na dieta, entendeu? Sentou ali pra tomar um café na quinta-feira, olhou pro gráfico, aí falou, Pô, que coisa bonita que tá acontecendo, tá acontecendo uma parada muito bonita ali, deixa eu entrar. Entrou, meu irmão, devolve tudo. Já devolvi, saí devendo, entendeu? E eu que tenho 23 anos de mercado, eu cometi esse erro recentemente, talvez umas duas semanas atrás eu cometi esse erro. Mas eu me permito, que nem eu falei, eu me permito porque assim, se eu seguir a rotina, eu já acertei muito, cara, pra tomar ele, pra devolver. E assim, eu utilizo essa rotina pra quê? Vamos imaginar que em alguma situação, hoje eu já não cometo mais esse erro, mas em alguma situação eu perdi mais do que eu deveria. Aí eu perdi ali 40, 50, 60% do meu capital ali que eu tô operando. Eu vou voltar lá naquela rotina vencedora. Disso aqui que eu perdi, eu voltando lá, em quantas semanas eu recupero aquilo ali? Isso te dá uma grandeza de recuperação muito grande. O maior problema é lidar com o tempo. Eu já tive situações muito tempo lá atrás, bem no meu começo, que eu tive um ano de recuperação, um ano e dois meses de recuperação. Eu olhar e falar, caralho, tem um ano e dois meses aqui. Mas se eu não voltar lá, o que eu tava fazendo, eu vou perder o restante que ficou. Então a única coisa que me resta é voltar lá, na minha rotina, e não sair mais dela por um ano e dois meses, entendeu? Hoje, graças a Deus, eu consigo mais rápido. Eu opero com volume muito alto, entendeu? E não cometo esse erro também de perder o que eu não posso. Eu só perco o que eu posso quando eu perco, mas também, enfim, se eu ficar naquela morra ali, eu nem lembro o meu stop, meu amigo. Eu não lembro, entendeu? Agora, se eu começar a entrar muito ali na quinta, sexta, nem, três vezes necessários, eu vou ver o stop com mais frequência. É que nem o cara que opera em M1, ele vai ver o stop com muita frequência. O cara que opera em M1, ele tem que lidar com o stop todo dia, entendeu? Então, lidar com a pena que é assim, não pode perder. É 1,5%, 1%, no máximo 2%, se tiver muito bom, entendeu? Se você perder 40%, 50%, 60% do capital, e você não tiver uma rotina vencedora, você não vai conseguir recuperar. Você vai ser um viciado, vai ficar rodando contra o platuzado, e vai ficar perdendo dinheiro pro resto da vida, entendeu? Então, tem uma estratégia muito bem definida, entendeu? Desde como você vai se comportar ali no comecinho da semana, como serão seus trades, o seu risco, o seu take, quantos trades pra você chegar na meta, como que vai ser o seu comportamental pós-operação aberta, o seu gerenciamento de risco é importante. Então, nesse vídeo, eu passei dicas bem bacanas aí, de quem realmente opera no mercado, e exatamente o que eu faço no meu dia a dia. Como eu falei, erros, alguns erros que eu não cometo mais, como por exemplo, perder mais do que eu posso. Isso realmente comigo não acontece. Agora, aquela abriscadinha de operar um pouco a mais, de tempos em tempos, a gente tem que ficar se cuidando aí, pra não cometer esse erro. Valeu? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Vamos que vamos. Take it. Transcrição e Legendas Pedro Negri